Transcrição e Legendas Pedro Negri Ao contrário Parou, abre e cruza Ae, parou Deixa a perna um pouquinho aberta Colocou a mão aqui atrás, saindo aqui do outro lado Só Virou a outra por cima A lateral Ae, trocou o lado Mais uma vez Trocou novamente Ae, parou Soltou o peso do corpo com as pernas semi abertas Ae, voltou aqui atrás Ae, parou Vamos tá passando o Tegu Quinto Tegu O Sani vai tá fazendo aqui pra demonstrar Ae, parou Ae, parou Ae, parou Ae, parou Ae, parou Pra vocês verem Ae, parou 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 Ae, parou